Gosto muito. Ó, tá bem macio. Um pouquinho de limão. Pra fazer essa moela com quiabo, a gente vai precisar Moela, naquela embalagem que já vem dizendo que tá limpa e congelada. Aí tem 500 gramas. Quiabo, aí tem 300 gramas de quiabo. Gengibre, páprica doce, pimenta calabresa, 5 dentes de alho, esse meu é bem grande, sal, vou usar também óleo, esse meu óleo é óleo de canola, a salsinha e manjericão. Pra limpeza da moela, eu vou usar vinagre de álcool, mas você pode usar qualquer vinagre que você tiver, inclusive cerveja, água tônica, limão, qualquer produto ácido pra fazer a limpeza da moela. Eu vou usar vinagre de álcool. A gente vai começar tratando a moela. Mesmo essa minha sendo congelada, de uma marca conhecida, mesmo assim você tem que olhar uma por uma, porque, por exemplo, eu já olhei todas aqui. Dá pra ver que ainda tá congelada a minha, mas não tem problema, porque no meu caso eu vou botar na panela de pressão. Já já eu explico a vocês também. Aí vocês podem encontrar essa partezinha amarela. E essa partezinha amarela é bem fácil de tirar. É só uma pelezinha sobre outra. Mas isso é a sujeira que faz com que a moela fique fedida. Quem tiver moela inteira, né, em casa, ou comprar a moela inteira, e não souber como tratar, vai no vídeo que eu tô tratando o frango fresco, né, abatido, que aí você vai ver lá que lá eu trato bem direitinho a moela pra você. Outra coisa é que você pode deixar ela inteira. Como essas minhas já vêm cortadas, eu vou cortar aqui, ó. Certo? Em pedaços menores. Se ela vier inteira, você corta no meio, e você acha aqui, ó, uma divisão, e você vai nela de novo. Tá bom? É isso que eu vou fazer com a moela. Mas não deixem de olhar. Qualquer partezinha amarela que você encontrar, você tira. A minha é o seguinte, eu vou colocar na panela de pressão. Mas isso é opcional. Quem conhece moela, sabe que pode cozinhar normal, que ela vai cozinhar. Só que a textura dela, como é bem fibrosa, bem dura, então eu prefiro na panela de pressão, certo? Você também pode só lavar no vinagre, com água corrente, lava bem, tira essas partes amarelas, que vai dar certo também. O que eu iria fazer, se fosse em água corrente, pra deixar ela mais durinha, se assim eu quisesse, eu vou fazer na panela de pressão. Então aqui eu vou colocar 4 colheres de sopa de vinagre. 1, é bem ácido mesmo. 2, 3, 4. E esse chorinho não tem problema não, quanto mais ácido melhor. E vou colocar a moela, já limpa. A quantidade eu deixo bem direitinho pra vocês na descrição do vídeo. E um pouco também da história da comida, né? Eu sempre explico pra vocês, pra que que serve e tal. Aqui eu vou colocar mais ou menos 2 copos de água, não precisa de ser muito não. Vocês podem colocar também, se quiser, que também não vejo necessidade por causa do cheiro do vinagre, que já é forte, podem colocar também uma folhinha de louro aqui. E é isso que eu vou fazer, por enquanto, com a moela. Depois que começar a ferver, eu vou deixar por 35 minutos. Porque eu quero essa minha moela bem macia. Mas isso é opcional. Aqui tá a moela, vai demorar um pouquinho a ferver, porque a minha ainda tava congelada. Depois que começar a ferver, conta de 30 a 35 minutos, que vai dar tudo certo. Eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer com o alho. O alho eu vou laminar. Mas isso é opcional. O mais fininho que você conseguir. E se você não conseguir fazer na mão, não tiver o hábito de cortar na mão. Que dá pra fazer. Aí você pode pegar, se você tiver um pateadorzinho desse, com cuidado. E as suas fatias vão sair todas iguais. Certo? Então isso aqui é o que vai acontecer com o alho. Minha panela já começou a chiar. Aí agora eu só vou baixar o fogo. E contar o tempo. De 30 a 35 minutos. Pra deixar ela bem macia. O gengibre, eu vou querer... Uma ou duas colheres de chá. Então, uma pontinha do gengibre. E esse meu rau aqui, ele tem essa parte aqui, que é um ralador de gengibre. Então ele vai sair só a pastinha e a casca fica. Tá vendo? Ele já vai saindo todo moídozinho. É isso que eu vou fazer com o gengibre. Olha o que eu expliquei pra vocês. Desse ralo. Vale a pena pra vocês comprarem, porque ele é bem baratinho. No que a gente vai passando, vai ficando. Só os fiapinhos que a gente não precisa de usar. E a casca mais grossa. E aqui já deu pra mim mais ou menos o que eu quero. Uma colher de chá. Ou uma colher de café. Agora é o que eu quero. Se você conhece o gengibre e gosta do sabor mais forte dele, pode colocar mais. É porque eu realmente, pra 500 gramas, eu acho suficiente, porque o gengibre tem um sabor forte. O quiabo, eu vou separar ele três vezes, mais ou menos. De largura. Vou tirar essa pontinha. E eu não viro essa. Mas quem quiser, não sei se não inclui nada. Então aqui eu vou aproveitar ele tudo. A parte fina. E vou partir no meio de novo. É isso que eu vou fazer com o quiabo. Tá bom? Mais fininho assim, você pode até deixar inteiro. Pra ele cozinhar por igual. Bom. Aqui. Dá pra dividir só no meio. E no meio novamente. Passaram 30 minutos. Vou desligar e deixar a pressão sair só. Outra coisa também. Quando eu tava explicando a questão do vinagre pra vocês, eu falei água tônica. É água com gás. Certo? Pode colocar também no lugar do vinagre, assim como eu falei, cerveja, limão e até vinho. Só que no caso é um desperdício, porque essa água, quando sair a pressão, eu vou escorrer e vou dispensar. Então vocês fiquem à vontade pra usar qualquer produto ácido que você tiver. Ovo alto. E eu vou colocar aqui três ou quatro colheres de sopa de óleo. Uma. Duas. Três. Quatro. Aqui tá a moela, ó. E eu sequei ela. Certo? Já posso colocar aqui. Porque isso não é uma carne que a gente precisa da frigideira bem quente pra selar. E a minha moela já tá cozida, né? Vou colocar aqui. Uma colher de chá. De páprica doce. Pode ser a páprica picante também. Até se vocês gostarem, menos picante. Mas como isso também é uma comida de boteco, então pede uma picânciazinha. E vou colocar também uma colher de chá de pimenta calabresa. Vocês podem colocar menos ou mais, ou só colocar a páprica picante. E pra começar, eu vou colocar uma colher de chá. Ou duas de café. E sal. Se vocês optarem por não colocar na panela de pressão, aí vocês vão fazer isso mesmo que eu fiz aqui. Lava bem embaixo de torneira com vinagre. Coloca numa tigelinha com bastante vinagre e água. Lava, lava, lava a sua moela. E do jeito que ela tá ali, senta a pressão, se for essa a sua opção, você vai fazer isso que eu tô fazendo aqui. Só que por mais tempo. Aí vai demorar em torno de uma hora. Pra chegar... Mais um ponto vocês sabem. Se quem conhece moela. Mas pra quem não conhece, prefere ela mais macia. Se não, porque tá na pressão, vai passar mais ou menos uma hora. Fazendo esse processo aqui. Que no meu caso vai ser mais rápido, porque mesmo com ela já tá cozida. Vou ficar fazendo isso aqui em cinco minutinhos. Posso tampar aqui a panela. De vez em quando eu venho e mexo. Isso vai ajudar a tá pegando sabor. Ó. Tá vendo que ela tá fritinha? Deu menos de cinco minutos aqui. Lembrando que meu couro tá alto. Agora eu vou colocar o quiabo. E aqui tá o vento de vidro e o alho. Também vai entrar agora. A salsinha e o manjaricão eu não vou ficar. Vocês podem usar a picada também. Vou só separar as folhas. Eu quero ela maiorzinha, medir o prato pra sentir. Acho que bem que é pra pegar o tempero e o quiabo também. Olha só, eu vou pingar a água. E isso, mas uma dica também, se vocês estiverem fazendo ela, sempre tá na pressão. Aí vocês, antes de colocar o quiabo, vocês vão ficar fazendo isso. Coloca o óleo, vai fritando e pingando água. Tá vendo? É que lindo. Aqui é só um pouquinho de água lá embaixo, que é pra ajudar a cozinhar um pouco esse quiabo. Tá certo? E eu vou deixar aqui, até essa água secar e eu ver que o quiabo tá bom. Olha lá, tá estralando. Começou a vocês vendo quando eu vim aqui, ó. Mexi. Olha como é que tá o quiabo. Tá vendo? E isso faz também com que ele não solte baba. Pra quem não gosta, né? Eu não tenho nada contra, mas pra quem não gosta, mais um aviso. Vou experimentar. Perfeito de sal. Já posso desligar. Aqui tá a salsa. Eu só separei as folhas do tal. Mas você pode ficar se quiser. E aqui o manjericão. A quantidade aqui é a gosto e também é opcional. Agora o manjericão é perfeito como ela. E tá picante. Então vocês podem diminuir na quantidade de pimenta. Caso gostem de picância, já sabe, né? É um prato de boteco. Pede uma picânciazinha. E eu particularmente gosto, gosto muito. E aqui vocês acompanham com uma farofinha. Um arroz branco. Inclusive é com o que eu vou acompanhar aqui em casa. Tem aqui no canal já. Receita de arroz branco. Bem neutro. Que é pra pegar esse sabor forte, né? Que tem aqui do alho, da páprica. E tudo isso que tem aqui. Certo? Tá aqui tudo muito bem cozido. Eu vou colocar no prato pra mostrar pra vocês. Então é assim que vocês vão ver na capinha. Essa é a minha sugestão de hoje. E pra comida de boteco é com limãozinho. Lembrem que já tá apimentado. Caso vocês optem por colocar menos pimenta. Ó, tá bem macio. Aí vocês colocam pimentinha do lado. Pra pegar os dois. Ó o quiabo. O quiabo é cinco minutinhos, viu? Porque senão ele esmancha toda. Por isso que eu coloco o quiabo e o alho no final. Aqui vocês separam um pouquinho de limão. E... Aqui no canal tem muita receita low carb. E essa é mais uma, né? Sem carboidrato. Isso aqui já é uma refeição completa. Cheio de proteína e com quiabo. Que é muito bom na dieta low carb. Então, pra quem se interessa também na dieta low carb. E limão, 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 limão. Tá muito bom com limão, sem limão. Muito bom, muito bom, muito bom. Hum, ó o quiabo. Super macio. Gostaram da receita? Precharam atenção nos ingredientes? Viu como é fácil? Muita boa, como essa. E eu vou pedir a vocês, pra vocês se inscreverem no canal. Não deixem de dar o like. Muita gente assiste os vídeos, mas esquecem de dar o like. Isso ajuda muito o canal. Que é um canal novo. É muito importante que vocês ativem as notificações. Pra sempre que eu postar um vídeo, vocês serem avisados. Certo? Tá isso. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.